Hoje a gente vai começar um ciclo de três aulas que são complementares, tá certo? Uma se funde na outra, elas são interligadas, tá? Que a gente vai falar de transações, concorrência e a parte de recuperação. Então essas três coisas, vocês vão ver que elas estão bem ligadas, porque elas têm a ver, tudo tem a ver com o conceito mais amplo de transação. Tudo tem a ver com o fato do seguinte, o banco de dados vai precisar garantir coisas para vocês, tá certo? E durante os anos se desenvolveram várias tecnologias para dar garantias ao usuário. E essa é uma das coisas que mais tem preservado bancos de dados relacionais no mundo moderno. Eles se tornaram altamente confiáveis, tá? Por quê? Por causa dessas coisas que a gente vai estudar aqui, que foram aperfeiçoadas e melhoradas durante décadas. Então os bancos de dados relacionais hoje, eles se tornaram bastante robustos e confiáveis. E aí os outros novos bancos, eles ainda estão correndo para conseguir alcançar as qualidades que o banco de dados relacional tem. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário é o exercício 1 hoje. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu tenho acesso concorrente. O que é acesso concorrente? Eu tenho duas pessoas que querem acessar o banco de dados simultaneamente, para fazer alguma coisa. Vocês podem imaginar alguma coisa. Por exemplo, para comprar um ingresso para o cinema, por exemplo. Então tem um banco de dados e eu quero permitir acesso concorrente. Concorrente significa mais ou menos simultâneo. Eu quero que vocês tentem listar quais seriam as vantagens do acesso concorrente e quais seriam as desvantagens. Então a gente vai começar com a seguinte questão. Houve um tempo... Vamos lá. Houve um tempo... E aí a gente fala, na época do Alan Turing, né? Vocês assistiram? Quem não assistiu tem que assistir o Enigma lá, tá certo? É obrigatório, certo? Tinha aquele negócio tirando assim... Então, houve um tempo em que os programas eram executados um de cada vez. O cara fazia o primeiro, aí terminava o primeiro e executava o segundo, aí depois o terceiro, tá? Só que... Depois se percebeu na computação que o acesso concorrente é essencial. A gente precisa ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E isso também é verdade para o banco de dados. Vocês imaginam um banco que tem um banco de dados com as transações do banco, né? Imagina se o cara chega para você e fala, mestre, ó, você vai ter que esperar aí, porque, sei lá, um banco grande, tipo um Itaú, né? Porque a gente tem 10 mil pessoas no Brasil inteiro fazendo operações agora e está numa fila, tá? Então daqui a uma hora, mais ou menos, essa transferência. Ou então o negócio vai ficar liberado aqui para eu começar a fazer essa transferência. Não dá, né? Não dá para fazer em sério. Tem que ser em paralelo. Uma coisa que a gente explora quando a gente fala de banco de dados, tá? É que o acesso a disco, ele é frequente, mas ele é lento, tá certo? E como o acesso do disco, ele é lento, se você paraleliza, você melhora o aproveitamento da CPU. Porque enquanto o disco está fazendo a operação, a CPU vai cuidar de outras coisas, tá certo? Então a concorrência, ela é fundamental. Então, na perspectiva do usuário, a concorrência permite que você faça várias operações com os dados. Na perspectiva do SBBD, então, banco de dados, você tem que gravar muito bem isso, porque daqui até o fim do ciclo das três aulas, vai ser a mesma coisa. Então você tem que entender muito bem. O banco de dados, ele não tem a menor ideia do que você está querendo fazer. Não tem a menor ideia. O banco de dados não sabe nada. Ah, eu estou comprando um convite para o cinema. Mas ele não sabe. O banco de dados só vê uma coisa, leitura e gravação. Leia, grava, leia, grava. É só isso que acontece. E a gente vai ter que ser capaz de fazer o banco de dados nos dar garantias, mesmo tendo apenas essa visão. Por isso foi inventado um conceito de transação. O conceito de transação é um conceito que foi criado, certo? Para a gente avisar o banco de dados. Empresar do banco de dados. Tem um conjunto de operações que eu quero fazer. Certo? Que para o banco de dados é sempre uma sequência de leitura e gravações. Para o usuário, não. Para o usuário, uma transação pode ser, por exemplo, a compra de um produto na internet. Isso pode ser uma transação. O que seria uma transação? Daqui a pouco a gente vai ver. Ou você faz toda a água ou você não faz. Ou você compra ou você não compra. Só que uma transação pode ter várias leituras e gravações. Ah, primeiro ele vai lá e olha se o produto está disponível. Depois ele lê lá qual é o preço do produto. Aí depois você vê. Então quando você vê várias coisas que o usuário vai fazendo. Aí vai e consulta o cartão de crédito. Aí ele vai, ah, até vou terminar, comprar. São várias leituras e gravações. Só que para você, usuário, semanticamente, isso é uma coisa só. Você está comprando um item na internet. Certo? Como explicar isso para o banco de dados? Não tem como explicar. Então para o banco de dados se diz assim. Banco de dados, eu tenho um negócio chamado transação. Tá? Começou. Aí, beleza. Aí, lê e grava, lê e grava, lê e grava. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele só sabe que aquilo é uma transação. O usuário tem a impressão que a transação está sendo executada individualmente. Quando você está comprando um produto em uma loja, na internet, você tem a impressão, a sensação, a experiência é de que você está sendo individualmente atendido. Ele está simulando aquele vendedor da loja que vem falar com você sozinho. Aí ele se dá o preço para você. Ele se dá, né? É por isso que às vezes a gente até se aborrece. Você vai na companhia aérea, aí vai lá, aí vê o preço, aí chega uma hora lá que o negócio entra num parafuso lá e não está mais a passagem lá, né? Tem assim, né? Eu já vi, né? Eu já passei mais de uma vez. Isso é justamente quando está na promoção. E é a última, né? Então, é porque você acha que é só você que está querendo comprar aquela passagem, mas não é. E a companhia aérea não pode fazer assim. Ah, o cara fica meia hora lá para decidir. Vai, volta, escolhe cadeira. Se ele bloqueia aquilo ali, vai dar problema para ele vender aquela passagem. Então, ele vai fazer várias... É, vai se prostituir mesmo. Vai fazer várias de paralelo e o primeiro que pega leva. Certo? É isso aí. Não tem um negócio de ficar... Ah, não. Eu vou ficar aqui só com você e vou garantir. Não. Não tem. Infelizmente, não tem. Tá certo? Ele realmente vai mostrar para um monte de gente. E aí, vai ter horas que o programa vai dar uma zica lá, que você achava que dava. Aí, ele faz de conta que o serviço saiu do ar, não sei o quê. Né? Faz aquela coisa ali, o negócio gira e não volta nunca mais. E aí, quando volta... Sumiu a passagem, né? Então. Então, mas você pensa que está sendo atendido individualmente. Mas, não. Não é verdade. O banco de dados, o que ele vai fazer é... Ele vai pegar várias operações e vai intercalar. São vários usuários tentando comprar passagem. O primeiro começou. O segundo. E o banco de dados vai intercalando a coisa. Certo? Mas isso não é fácil de fazer, gente. Cada um achando que está atendendo individualmente sozinho. Mas, na verdade, as coisas estão acontecendo em paralelo. Então, para vocês entenderem como a gente vai fazer isso, a gente vai simplificar o modelo do banco de dados. Tá certo? A gente vai esquecer... Esquema. Vai esquecer... Tupla, vai esquecer... Vai esquecer essas coisas. E vai pensar da forma mais simples. Que é, na verdade, como a gente trabalha. Tá certo? A gente vai pensar que um banco de dados é uma coleção de itens nomeados. Coisas que eu leio e coisas que eu gravo. Que coisas são essas? Não importa. Pode ser uma tupla inteira. Pode ser um bloco inteiro. Não me importa. Tá certo? Isso vocês vão ver depois que isso não interfere nas coisas que a gente vai discutir aqui. Então, a gente tem uma coleção de itens nomeados. Certo? E a gente vai ter duas operações. O ler X vai ser ler esse item do banco de dados, esse item X, e colocar numa variável no programa. Certo? Gravar X é pegar da variável X e colocar no banco de dados. É basicamente isso. Apenas relembrando, você pensa, no fundo, que ele lê... Quer dizer, no mundo real, o que ele faz, eu já tinha mostrado isso pra vocês, ele lê num bloco físico lá, coloca num buffer de memória, pega só o que você pediu e coloca na memória. É isso que o banco de dados faz no mundo real. Tá certo? Mas no nosso modelo simplificado, a gente vai abstrair isso. E a gente vai pensar que é como se fosse direto do banco pra memória, assim. Esse é o nosso modelo simplificado. Certo? Isso depois eu vou provar pra vocês que não vai afetar as propriedades do banco de dados. A mesma coisa vai acontecer na gravação. Na gravação você acha... Não, na gravação o que acontece no mundo real é... Se você pediu pra alterar o item X, se um X não estiver já no buffer de memória, ele vai trazer o X pro buffer de memória, vai alterar o X e vai gravar no banco. A gente já tinha visto isso. Mas na nossa abstração a gente vai imaginar que é assim. Que ele pega na memória e taca no banco. E eu não sei como. Tá certo? Bom, aí agora vamos começar com o conceito de transação. A noção de transação, tá certo? É uma unidade que vai existir tanto para o banco de dados quanto para o seu programa. Os dois vão se acertar. Olha, ô amigo, começou aqui uma transação. Beleza. Então, quando você for fazer operações no banco de dados, você começa avisando ele que uma transação começou. Eu vou chamar isso de begin transaction. Ah, mas como esse aviso ia dar? Depende. Se você estiver usando uma linguagem de programação, se eu não tiver tempo, eu mostro hoje pra vocês, por exemplo, em Java, você tem um comando em Java que você manda para o banco de dados dizendo comecei a transação. Basicamente isso. Mas também tem em SQL. Você pode dizer em SQL, comecei uma transação. Aí o banco de dados fica sabendo. Uma transação começou. Aí ele entra no modo ativo da transação. E aí, nessa transação, você vai fazer leituras e gravações. Isso está acontecendo. Bom, quando você está satisfeito, você pode... Tem dois caminhos possíveis. O primeiro eu vou mostrar o de cima. Eu terminei a transação. Por exemplo, eu estou vendendo pra você alguma coisa, eu concluí a venda. Aí eu vou dar um end transaction. Certo? Então o que acontece? A aplicação ou a SQL pediu para o banco. Eu quero agora fechar a transação. Significa que ela vai conseguir? Às vezes não consegue. E a gente vai mostrar pra vocês por quê. Tem casos que mesmo você achava que dava, mas não dá. Porque às vezes, como a gente está fazendo programação concorrente, na hora que você pede pra encerrar, isso vai entrar em conflito com outro treco. E ele não consegue fechar a transação. O ideal, o mundo ideal, e a gente vai fazer o máximo, é pra que sempre consiga. Mas vai ter caso que vai dar zica. Se der tudo certo, não tiver nenhum problema, então ele dá o que a gente chama de commit. Commit é uma palavra muito importante, que quer dizer que aquela transação vai ser efetivada e nunca mais vai ser desfeita. Nunca mais. E aí a gente vai ver todas as garantias que a gente vai criar aqui para nunca mais ser desfeita. Não pode mais. Depois do commit, nunca mais vai ser desfeita. Ah, André, quer dizer então que se o cara vender um item, nunca mais ele vai... Não, você pode criar uma outra transação de devolução. Você pode. Mas para o banco de dados, você não está desfazendo. Não, você está criando uma outra transação de devolução. Aquela de venda, nunca mais vai ser desfeita. Isso é uma garantia que o banco de dados dá. Entenderam? Então nesse nosso mundo, a gente vai ver que a gente vai duplicar banco de dados, vai fazer de tudo para nunca mais. Certo? Por que que tem que ter essa garantia? Gente, vamos pensar que o seu banco de dados é os seus e-mails. Dos e-mails. Aí você mandou um e-mail. Na hora que você efetivou um e-mail, mandou, ele deu um commit lá. Mandou. Nunca mais vai acontecer. Você tem que dizer não. Você não mandou não. Aí você acorda amanhã, quando você olha, não, não mandou mais. Então alguma coisa está errada, inconsistente, concorda? Você vai parar de confiar no programa. O programa diz que mandou, tem que mandar. Nunca mais ele pode desvizer aquilo. Então é isso que é um commit. Certo? Bom. Tem dois casos em que um commit não acontece. O primeiro é uma operação chamada abort. Aborte acontece no meio da transação, deu zica. Certo? Alguma coisa deu errado. Pode ter sido um erro de comunicação, pode ter sido um problema de gravação, pode ter sido qualquer coisa. E, na maioria dos casos, o abort é gerado por um problema inesperado. Certo? Mas há programadores que usam o abort, eu não acho que é uma prática boa, mas há programadores que usam o abort quando você está no meio de um processo e você não vai fazer aquele processo e aí você desfaz. Por exemplo, você está fazendo uma compra e na hora de pagar o cartão foi recusado e o cara vai lá e dá o abort. E aí a transação vai ser desfeita. Não é uma boa prática de programação. Mas pode acontecer. Mas, na maioria dos casos, o abort acontece porque algum erro aconteceu aqui, algum problema, alguma coisa. O que fez com que a transação não pudesse ser concluída? Gerou uma falha. Certo? A falha pode acontecer porque você deu um abort no meio do processo ou porque foi tudo, só que na hora que você tentou fechar a transação, não deu. E eu vou explicar por quê. Na hora que você tenta fechar, às vezes, ele vai fazer uma verificação, teve um problema com a concorrência, alguma coisa. Então, nesses dois casos vai acontecer o abort. E o que acontece com o abort? Ele vai desfazer tudo que ele fez naquela transação. E isso é uma garantia que o banco de dados serve. O que significa que não existe transação pela metade no banco de dados. Não existe. A consistência de um banco de dados é garantida porque ou você faz a transação inteira ou você não faz nada. Não há transação pela metade. Então, ou ele consegue de todo, completar e fez tudo, ou ele desfaz tudo. Isso, inclusive, se acabar a luz, como foi no mercado. Porque você tenta imaginar o seguinte cenário, gente, isso é muito sério. eu estou em uma agência bancária. Caiu um tomando, acabou a luz, desligou o banco de dados. Naquele exato momento, milhares de pessoas no Brasil estavam fazendo transferência, não sei o que. Imagina se as coisas ficasse pela metade. Sacou de uma conta e depois ficou na outra. Imagina. Ia ser um caos. Imagina se o banco dissesse assim, agora voltou a luz, vamos olhar uma por uma das transações, não dá. Então, o banco de dados faz assim, ou faz tudo. Acabou a luz, não consegui terminar a operação, então eu desfaço tudo. Eu nem saco de uma conta nem deposito na outra, porque eu não consegui fazer tudo. Então, desfaço tudo. Vão ter casos que eu não vou discutir aqui, que é muito mais discutido em sistemas operacionais, que é o caso que você não consegue voltar para trás. Mas não é um problema de banco de dados, é um problema mais operacional. Por exemplo, um caixa bancário que você sacou o dinheiro, aí ele te entregou o dinheiro. Aí na hora lá do negócio tem algum problema. Aí não tem como ele chegar, sair uma mão eletrônica e pegar o dinheiro de volta. Aí tem uns problemas aí, mas não é um problema de banco de dados esse. Por isso que a gente não vai discutir aqui. Fala, cara. O rollback só funciona no estabelecimento. Só funciona onde? No estabelecimento. O rollback sim. Aqui. O rollback vai funcionar como um abort. Quando você aborta, ele vem para cá e desfaz tudo. Ele vai funcionar como se fosse um abort. Ah, porque lá em cima está escrito rollback, né? Porque o rollback, a palavra rollback quer dizer volte para trás, desfaça. Certo? É, na verdade, é uma coisa que eu não comentei. O rollback é uma operação que pode se usar em banco de dados para você desfazer isso aqui. Semanticamente, ele é melhor do que o abort, né? Porque você está dizendo para ele desfaça, mas você não está dizendo para ele que é um erro. Então, algumas pessoas usam rollback. Tá, você pode usar rollback. Tá, mas agora a gente vai ver os problemas. Pô, assim, tudo bem. Eu falei isso tudo para vocês, só que o nosso problema aqui é assim, ó. As coisas estão acontecendo em paralelo. O que é que pode dar errado? Deixa eu só ver uma coisa. Aquele relógio está certo? Que hoje eu estou sem nenhum relógio. Está certo, né? Tá. Então, agora a gente vai começar a brincar de... O que é que... Eu vou mostrar para vocês que o negócio é complicado, cara. Os caras que fizeram isso perderam anos, anos pesquisando, discutindo, melhorando. Ah, não, mas tem mais aquele caso que você não pensou. Às vezes, até no mundo prático, assim, sabe? Então, vamos lá. Vamos acontecer o seguinte. Imagine que existe uma biblioteca, tá certo? E nessa biblioteca, eu quero transferir N livros de uma prateleira para outra. Tá certo? Tá. O que significa que... A minha operação é assim, ó. Agora, uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção para vocês, eu vou repetir isso várias vezes, certo? Mas tem gente que não presta atenção. O que está... o que faz parte da transação para o banco de dados é o que está em negrito. É ler e gravar. O banco de dados não vê esses x é igual a x menos n, y é igual a n, mas ele não vê isso. O banco de dados não sabe disso, certo? Por que eu deixei ali? Por uma questão didática para que vocês acompanhem o que está acontecendo. Mas para o banco de dados, banco de dados, só que o banco de dados, estou lá de cá, o banco de dados é assim mesmo. Ele só vê ler, grava, ler, grava. Ele só vê isso. Ele não sabe se passa a mão, não está nem aí para isso. Ele não tem como saber. Tá? Mas a aplicação está vendo isso. Certo? Só que não é a aplicação que faz nem desfaz nada. Ela não vai... A aplicação não desfaz nada. É o banco de dados que desfaz. Então, na verdade, esse mais n, menos aqui, não interessa. Só interessa para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Mas para o banco de dados não interessa. Tá? Tá bom. Então, a operação seria assim. Eu vou ler... Entenda ler X como o número de livros da prateleira X. Certo? Aí eu subtraio N, que é o número de livros que eu vou transferir. E aí eu gravo X. Certo? Porque eu tirei N livros da prateleira X. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Aí eu vou ler o número de livros da prateleira Y, vou somar N e gravo Y. Então eu transferi de X para Y. Certo? Mas para brincar de intercalar, eu vou criar outra operação em paralelo. Coisas acontecem em paralelo. Então o que eu vou fazer agora é, no mesmo tempo que tem um cara que está aqui pegando livros e transferindo, tem um outro cara que está chegando com livros novos. Livros foram adquiridos. Certo? Então eu adquiri M livros e vou colocar esses M livros na prateleira X. Certo? Então eu leio o X, somo esse M que é o número de livros que eu adquiri e gravo o X. Isso é uma aquisição. Então imaginem que essas duas transações estão acontecendo concorrentemente. Certo? O que a palavra concorrente quer dizer? Aí você tem que entender o que o concorrente quer dizer. Né? O concorrente é uma palavra forte. A gente vai explorar ela bastante aqui. Ela é complexa de se analisar. Tá certo? Se você só tem uma máquina com um HD ele não vai gravar duas coisas na mesma hora. Assim, blá! Né? A menos que estivesse no mesmo bloco físico. Tem várias questões aí. Mas pode ser que você tenha mais de um HD. E aí acontece que enquanto eu estou gravando esse, nesse, estou gravando esse, nesse. Tá? Também a gente vai falar mais pra frente que é o processamento distribuído. Tá? Mas o concorrente significa que para quem está usando o sistema as coisas estão acontecendo em paralelo. Então eu não saberia dizer quem foi primeiro e quem foi depois. Elas vão acontecendo em paralelo e aí o bom cidade vai intercalando as coisas. Certo? Isso é o que a gente chama de concorrente. Aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Tá. vocês imaginam que isso vai acontecer concorrente ao mesmo tempo. Vocês acham que pode dar problema? Vocês conseguem imaginar algum problema que vai dar aí? Estou lá no canto. Como é teu nome? É, você mesmo. Hã? Plínio. Plínio. Pô, eu nunca te perguntei nada, Plínio. Vamos lá, Plínio. É com você agora. Pode dar problema esse negócio? Vai. É o mesmo processo o seguinte. Por que processamento paralelo dá problema? Quando você vai num bandejão, tenta fazer o seguinte. Eu tenho uma caneca grande, certo? E às vezes alguém pede pra eu pegar suco também um copo pequeno. Tenta encher os dois ao mesmo tempo. Processamento paralelo. Aí o seu cérebro fica assim. Se você for inteligente, você concentra no menor que sabe que ele vai encher primeiro. Aí depois ele vai maior. Mas se você não for inteligente o suficiente e ficar tentando fazer o processo paralelo, vai dar zica. É isso. Plínio, vamos lá. Lê os dois. Certo? Qual é o problema que pode dar? Você tem razão, Plínio. Você está indo pelo caminho certo. Mas eu quero que você expanda o seu raciocínio. Qual é o problema que pode dar? Tudo lá do Plínio, como é o teu nome? Daniel. Daniel. Diz aí, o que o Plínio tinha em mente quando ele disse que ia dar zica? Por que nenhum do Plínio vai ter o resultado que queria? Ao mesmo tempo? E aí o que aconteceu? Você está certo, mas tem que aprender a se expressar melhor. É isso mesmo. Eles estão fazendo ao mesmo tempo, mas qual foi o... O que que deu errado aí? É que a segunda precisaria considerar a primeira ou a primeira considerar a segunda. Tanto faz, né? Mas um precisaria considerar o x atualizado o outro, né? Isso não está acontecendo, né? Então, a gente vai primeiro pensar no plano que nunca dá problema. Tá? Qual é o plano que nunca dá problema? que vai ser o nosso modelo, nossa inspiração. Plano, que nunca dá problema, que é a nossa inspiração, se chama plano de execução serial. Que é quando uma transação inteira acontece antes da outra inteira. Isso no mundo real dificilmente vai acontecer. Tá? Mas ela é a nossa base de análise porque é a plano de execução serial que vai ser a nossa referência do que é correto. o correto, o que a gente chama de resultado correto, é analisando o serial, eu tenho que conseguir resultados equivalentes. E o serial, na verdade, pode acontecer de duas maneiras. Eu poderia executar o T1 inteiro e depois o T2. Aqui não daria zica, concorda? Não daria zica? Por que não? Porque esse cara aqui já leria o valor de x atualizado. Então, aquilo que o Plínio falou lá não ia dar problema. tá certo? Então, esse é o Plínio de Execução Serial. Poderia ser ao contrário também. Deixa eu ver se eu tenho o contrário. Não, não tenho. Mas poderia ser ao contrário. A transação 2 poderia ser a consciência da transação 1. O que leva a vocês à seguinte questão. Toda vez que eu solicito para o Banco de Dados transações a serem executadas concorrentemente, o Banco de Dados tem a liberdade de decidir a ordem. Tá? Então, o correto pode ser T1 depois T2 ou T2 depois T1. Tanto faz. Contanto que você consiga alguma coisa equivalente a uma possível configuração serial. Tá? Porque eu pedi concorrente. Tá? Se eu quisesse garantir que uma acontece coisa na outra, eu não peço concorrente. Sim, sim. Certo? Entendendo? Tá? Tudo bem? Mas esse tipo de construção você só vai fazer se você quiser garantir isso. Tá? Porque às vezes eu não estou querendo garantir isso. Vamos pensar o seguinte, eu sou uma companhia aérea. Eu estou te vendendo uma passagem Campinas-Salvador e estou vendendo para o Kleber uma passagem em São Paulo-Rio. Por que que os dois estão executando de forma concorrente? Mas por que tem que ter uma ordem? Certo? Não tem, concorda? Então, eu disse que é concorrente o banco te dá e eu disse que o banco cara, te vira, faz o que você puder melhor. Ele não está nem aí. Agora, e se tiver que ser concorrente? Ou se tiver que ter uma ordem? Geralmente, coisas que tem que ter uma ordem estão dentro da mesma transação. Por exemplo, primeiro você precisa debitar do cartão de crédito para depois fechar a comprada passada. Então, isso não vai estar indo nas transações. Vai estar dentro da mesma transação. E como eu vou mostrar para você, tudo que está dentro da mesma transação eu garanto a ordem das coisas. Então, essa é a roda. Oi. O que acontece é o seguinte, depois vão ter casos muito especiais, tá certo? casos muito especiais. Como o Lucas falou, pode ter um caso, por exemplo, eu preciso garantir, por exemplo, numa rede, que a ordem das mensagens siga a mesma. Então, vão ter casos especiais. Mas nos casos normais de uma ordem de dados, coisas concorrentes, elas não precisam ter ordem nenhuma. Tá certo? Porque elas simplesmente são coisas que estão acontecendo. Tá certo? É por isso que o Bão de Dados, ele não vai ter nenhuma preocupação especial em ordenar essas coisas. Porque se eu quiser, é como eu falei pra ele, se eu quisesse ordenar, certo? Eu já solicitaria ordenar. Na hora que eu peço para o Banco de Dados faz paralelo, é porque ele sabe que tanto faz a ordem. Tem N casos que a gente pode falar de faz paralelo. Por exemplo, compras de passagem, tá certo? Ou, vendas de produtos numa farmácia. Ou, eu posso dar N exemplos que tanto faz, certo? Tem um cara que está comprando um Band-Aid e tem outro que está comprando uma aspirina. E os dois chegam no caixa ao mesmo tempo. Só que esse do aspirina há cinco segundos antes. É importante que o Banco de Dados registre o do aspirina antes do Band-Aid? Não. Certo? Então na hora que entrar concorrente, o mercado decide que for melhor e faz. Tanto faz. Na maioria dos casos vai ser assim. E por isso que o Banco de Dados não está nem aí. Você pediu concorrente, então ele pode fazer o que ele quer. Agora, se você não quer concorrente, aí você não pede concorrente. Aí tem duas formas de fazer isso. Ou você bota dentro da mesma transação numa ordem e o Banco de Dados garante que o que está dentro da transação é executado naquela ordem, ele não voa porque ele não mistura. Certo? Ou, a outra forma é, você espera dar um comit de uma transação para começar a outra. Aí ele também não vai intercalar porque quando ele deu o comit ele já terminou essa aqui. Tá bom? Brincadeira. Aí começa a outra. É outra opção. Certo? Mas se você chegou e pediu duas coisas, então fica ali, tá bom, você pediu, então eu vou fazer a ordem que eu quiser. Entendeu? Essa é a regra. Todo mundo entendeu? Então, significa que tanto faria esse e depois aquele ou vice-versa. E no mundo real, realmente tanto faz, concorda? Tanto faz eu primeiro transferir os níveis e depois botar os que eu comprei como eu botar os que eu comprei e depois transferir os outros. Tanto faz. Certo? Porque são duas operações independentes. Certo? Tá? Só vai existir concorrência de operações independentes. Não pode existir concorrência de transações que dependem uma da outra. Então, vamos brincar de intercalar. Aí, tudo bem. Pode ser concorrente? Pode. Mas é aquela história. Na hora que eu estou lendo o primeiro, o banco de dados é lento. Aí, eu não fico lá parado. Eu vou para outra transação. É isso que ele vai fazendo. Ele fica saracutiando. E aqui, eu estou mostrando duas, mas podem ser 15. Ele fica lá, agora você, agora você. Certo? Bom, então, vamos imaginar que eu intercalei desse jeito. Eu li x da primeira, subtraí, aí li x da segunda. Dá zica isso aqui. Vai dar zica, né? Vai dar exatamente a zica que o Plínio falou. Qual é a zica que o Plínio falou? Aqui, é como ficaria o que a gente chama de plano de execução. O plano de execução fica assim, intercalado. Ah, antes de falar da zica, o que é um plano de execução? É importante. Também em inglês é chamado schedule. O plano de execução é quando você tem várias transações simultâneas. Certo? Ele vai ter a lista do conjunto de ações das transações. Leitura, gravação, aborto, comite. Certo? Então, agora preste atenção nisso. S, para as transações T1, T2, TN, tá? A ordem, preste atenção nisso que isso é muito importante. A ordem das ações do plano TI em S é igual a ordem, a ordem das ações em TI é igual a ordem das ações em S. Então, assim é. Vamos olhar aqui o plano. Vamos pegar uma das três ações. A primeira, aquele ler X daquela transação vem antes do gravar X daquela transação. Certo? Quando eu construir o S, seja lá qual for o S, também no S, o ler X daquela transação vem antes do gravar X daquela transação. Certo? Então, isso diz o seguinte, nenhum plano de execução muda a ordem das operações da mesma transação. Nenhum. Então, a ordem das operações no plano é sempre igual à ordem das operações na transação. Tá claro isso? Tá? Então, isso é uma garantia. Tá? Tudo bem? Agora, o que não está aqui é que ele pode intercalar as operações de duas transações, contanto que ele garanta isso aqui. Tá. Aí a gente foi atrás dos problemas. Não é isso? E aí a gente se perguntou, isso aqui já era um problema? Não é? E aí o problema qual é? É que quando você lê T2, quando você efetua o gravar T2, você está com o valor anterior. Antigo. Antigo. Não o valor da televisão. Então, eu perdi o que foi feito por T1, na verdade. Eu perdi. Então, isso é um problema chamado por eu, mas, porque os autores de livros, eles classificam esses problemas de forma diferente. Então, mostrar como os autores classificam. O Elmas, ele chama isso de atualização perdida. Certo? Eu atualizei alguma coisa e perdi. Certo? O Ramakrishma, que é um outro autor de dados, ele chama esse problema de sobrescrita de dados alternados sem commit. Tá. Por que que a gente chama de sem commit? É porque o commit, que é aquela efetivação da transação, era sempre dado implicitamente aqui no final. Eu terminei a transação e eu dou o commit. É sempre aqui. Então, o que aconteceu foi que alguém leu o dado do outro sem ter sido dado o commit. Tá certo? Quer dizer, ele, esse cara gravou e antes que ele desse o commit, esse cara gravou. Então, houve uma sobrescrita. Certo? E isso gera o problema. É o que? Ansa. se esse gravar o TCC antes daquele ver, esse ler e a D, a versão de X que pode ser gravado deu? Iria. Quer dizer, vai depender do modelo de banco de dados. Tem modelos diferentes, mas no nosso modelo simplificado, sim. Mesmo não ter dado o commit. Mesmo não ter dado o commit. É por isso que eu digo que tem modelos diferentes de banco de dados. Tem modelos, a gente vai ver isso mais por frente, que você cria uma espécie de universo paralelo na medida que o negócio vai ser executado. Mas o modelo que a gente está considerando aqui é simplificado. Se essa transação gravasse antes daquela, mesmo sem commit, aquela já leria o valor atualizado. É o que a gente chama de leitura suja. Vai ver que é suja porque depois vai dar um outro problema. Mas ele leria o valor atualizado. Tá, então vamos arranjar um outro problema. Esse aqui. Aconteceu o que você queria. Certo? Tudo bem? Eu gravei, aí eu li o valor atualizado. Agora eu estou feliz, né? Tranquilo, feliz, tal. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Essa transação aqui acabou, ela deu commit. Eu não escrevi aqui, mas devia ter escrito. Ela deu um commit. Dar commit significa o quê? Ela nunca mais será desfeita. Essa é o compromisso, tá? Dar commit. Parabéns. E essa aqui deu crash. Certo? Na hora de... Ah, deu crash. Sei lá. Deu algum problema no programa. Crash. Significa o quê? Se ela não deu crash, que ela tem que ser desfeita. Concorda? Tem que ser desfeita. Qual o problema que eu tenho? Hã? Ela afeta uma outra que já deu commit e não pode ser desfeita. Que, teoricamente, eu teria que gerar um efeito chamado cascata. Eu teria que desfazer as duas. Porque o que ela fez afetou a outra. E esse é o problema da natureza suja. Ela afetou a outra. Como ela afetou a outra, essa aqui também teria que ser desfeita e junto. Só que se ela der commit não pode. Então, pode ser um conflito. Certo? Então, esse é o que a gente chama de... O Ramakrishna chama de leitura de dados alterados sem commit. Tá certo? É um conflito de gravação-leitura. E o que o Amazes chama de atualização temporária. Isso gerou um problema. Aí, tá vendo? Dirty read. É a leitura suja. Dirty read. Dirty read é justamente isso. Quando você lê um dado que não deu commit, é como você disser. Olha lá o que você está lendo aí. Esse negócio aí não tem commit. Eu não garanto nada. Isso não poderia acontecer no banco de dados, simplesmente. Eu estou mostrando um cenário que não poderia acontecer. Não é um negócio que o banco de dados vai resolver. Ele não vai resolver. Isso não pode acontecer. Ponto. Tá certo? Porque isso não vai me dar... Aí eu vou mostrar depois disso. Eu estou criando primeiro todos os problemas. aí depois a gente vai aprender todas as fantásticas coisas que o banco de dados vai fazer para essas coisas não acontecerem. Porque não é assim. O banco de dados vai fazendo, aí dá um prédio, não pode. Concorda? Se o banco de dados chega para você e fala, amigo, qual a transferência que você fez ali? Deixa eu te clicar aqui. Aí tu faz o negócio de transferência, deu um comitio, não sei o que. E aí, quando for, transferiu, transferiu, não é? Então, não, né? Não pode ser assim. O banco de dados tem que garantir o negócio. Então, isso eu estou mostrando coisas que podem acontecer quando você faz em paralelo e que o banco de dados não vai deixar acontecer. Porque depois não dá para desfazer. Ele não pode deixar acontecer isso. Acabou? Não, não acabou não. Vamos ver esse aqui. Eu quero ver quem acha o problema desse. Esse aqui é um pouco mais sutil o problema, certo? Eu vou criar uma operação que faz o seguinte. uma transação 3 que eu estou fazendo um sumário de todos os livros que eu tenho na biblioteca. Certo? Então, eu estou pegando e sumarizando. Eu pego a estante 1, aí eu tenho uma variável soma que eu zerei. Tem a estante 1, eu somo a 2, a 3, a 4, eu vou somando todos os livros que eu tenho na biblioteca porque eu quero ter um somatório geral. E eu resolvi intercalar essa operação com uma daquelas operações de transferência. eu estou transferindo de uma prateleira para a outra. Certo? Pode dar problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Exato. Aí a gente está ignorando os livros que a gente está transferindo. Exato. Então, eu tirei os livros de X, não é isso? Mas antes de eu colocar em Y, eu já somei em X, somei em Y. Então, os livros, os N livros ali, eles sumiram. E não está na soma. Certo? Outro problema. E esse é um problema chamado pelo Almazri de resumo incorreto e é chamado pelo Ramakrishma também de um problema de gravação e leitura. Porque ele está dizendo que foi lido em dado que foi gravado sem comitê. Tá. Um dirt read. Outro exemplo. Tem um monte de coisa legal. A gente podia ficar o dia inteiro aqui só arranjando problemas. Sabe? Você está no barzinho com a galera e começa a falar da política. É isso aí. É o que a gente faz aqui. Só tem problemas. Bom, tá bom. Vamos falar de reserva de livro. Tá certo? Esse aqui é bem legal, hein? Presta atenção que esse é bem legal. Esse aqui eu quero ver. A reserva, a brincadeira é assim. Eu fiz ele assim, tá? Ah, mas eu não gostei do seu algoritmo. Mas eu fiz assim. Então, o algoritmo é assim, ó. Eu quero reservar um livro. Certo? Aí, eu primeiro leio o registro do livro pra ver se o livro... E aí, eu rodo uma rotina chamada verifica e a rotina verifica ver se aquele livro está disponível. Tá certo? Como várias coisas podem acontecer aqui no meio o cara pode ficar navegando pela tela ah, não sei se eu vou reservar se eu não reserva e nessa brincadeira alguma coisa pode ter acontecido no estado do livro. Certo? Na hora que o cara decide reservar mesmo ele lê de novo o item não é bem feitinho o algoritmo? Aí, reserva e grava. Tudo bem? Esse é o meu algoritmo de reserva de livro. Certo? Tá. Agora, eu vou intercalar dois... duas reservas de livro. E aí? Qual é o problema? Qual é o problema? Eu quero uma pessoa diferente agora pra achar o problema. Como é teu nome mesmo? Aí, do canto? Gabriel. 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 Acha um problema. ele vai ler vai verificar vai estar disponível. Aí, o T4 vai gravar vai ler vai verificar e vai gravar e quando ele for ler de novo ele não vai estar disponível e vai reservar duas vezes. Não vai estar disponível? Como é que ele reservou duas vezes? Não, então, porque o primeiro o T4 vai funcionar. Certo. Vai funcionar. O T4 vai dar crash porque não vai estar disponível. Ou vai dar crash ou vai gravar a reserva por cima, né? Porque a verificação foi feita lá em cima, né? Então, pra ele o livro está disponível. Ele não está olhando mais o que foi feito no T4 linha. Não é isso? Então, ele vai gravar a reserva por cima da reserva de T4 linha. Certo. É basicamente isso. Ele vai gravar por cima. Ou então, se você for uma companhia aérea vai ficar aparecendo um negócio girando a tela dizendo que o sistema não está funcionando e aí quando você dá o reload na página o assento sumiu. Certo? É... Bom. É... Então, é... Novamente o Ramakrishma considera também esse um problema de leitura de dados gravados sem comite. Tá? E o Eumase de atualização temporária. Então, eu tenho vários problemas que eu criei pelo simples fato de que eu quero fazer as coisas em paralelo. É... O... 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 O Ramakrishma chama esse problema... Ué, por que tem dois casos, hein? Eu acho que esse caso está errado. Eu acho que eles chamam esse caso de leitura não repetitiva. Que é a leitura depois gravação. Eu acho que está errado, viu, esse slide? Eu vou olhar. Mas é leitura não repetitiva. Aí você não consegue repetir a leitura. Tá? É o Eumase chama de leitura não repetitiva. E o Ramakrishma chama de conflito leitura-gravação. É porque o anterior era gravação-leitura. Esse slide aqui está errado, tá? Não tem... Esse cara aqui não tem. É esse aqui. Deixa eu já ajeitar aqui para não ter problema. Esse cara não existe. Esqueça isso. Eu vou tirar o slide inteiro. Eu acho que foi no copy and paste. Tá? Então esqueça aquilo ali. Esse é o problema. E o problema é chamado pelo El Masri de leitura não repetitiva. Você não consegue repetir a leitura. E pelo Ramakrishma é chamado de conflito leitura-gravação. Tá? É uma leitura feita antes de uma gravação. Depois a gente vai entender por que o Ramakrishma criou os conflitos. gravação-gravação, gravação-leitura, leitura-gravação. Então ele mostra que operações de leitura de um lado e gravação do outro intercalada sem comite dão problema. É isso que o Ramakrishma quer chamar a atenção. E o El Masri tenta fazer essa classificação. Então a gente tem... O El Masri classifica quatro problemas básicos, principais para quando você faz concorrência. A atualização perdida, a atualização temporária, resumo incorreto e resumo em leitura não repetitiva. E o Ramakrishma classifica em três, que são conflitos de você gravou depois leu antes do comite. Certo? Você leu depois gravou, que foi aquele da reserva. Ou você gravou e depois gravou. Certo? Então você alterou um graduado duas vezes sem comite. Certo? Então nos três casos ele considera que você tem um problema na concorrência. aí a gente agora vai tentar resolver tudo isso. Para resolver tudo isso, se criou uma sigla em banco de dados que se o cara sair dessa disciplina sem saber o que é essa sigla, não diga que foi meu aluno. Porque essa sigla é a sigla mais importante em banco de dados. É uma das coisas que mais se fala. E o nome é bem legal usar, mas é bem curva. assim, Acid. É bem nerd. Acid é tudo que a gente quer de um banco de dados. Certo? O que é acid? O A é de atomicidade. O que é atomicidade? Todas as operações de uma transação acontecem ou nenhuma acontece. Isso foi o que eu mostrei lá no começo, certo? Tudo vai acontecer ou nada vai acontecer. Nunca acontece pela metade. Isso é atomicidade. Então, um banco de dados tem que garantir isso. Certo? É muito legal isso porque eu mostro para vocês todas as coisas que a gente sempre sonhou de banco de dados. E a gente passou décadas trabalhando só nisso e acreditando nisso. Depois eu vou dar uma aula para vocês que eu vou pegar tudo isso e vou esculhambar isso aí tudo e dizer no mundo moderno os novos bancos de dados estão avacalhando com isso. É verdade. Mas isso a gente vai falar depois. Por enquanto vocês vão acreditar em mim que é isso que a gente quer. E os bancos de dados robustos, relacionais, eles garantem isso para a gente. Certo? Bom. Segundo é consistência. O que é consistência? A execução completa de uma transação faz o banco de dados passar de um estado consistente para outro. aí você diz poxa, a palavra consistência é bem subjetiva, né André? É, é bem subjetiva. Ela está muito ligada à próxima que é isolamento e tem alguns críticos que dizem isolamento de consistência é até meio difícil de separar uma dúvida. É verdade. A questão básica da consistência é o seguinte, imagine que a transação está sendo executada e ela vai fazer alguma coisa, por exemplo, uma transferência de uma conta. Então, semanticamente, dentro daquela operação eu tenho o que eu quero fazer e o banco de dados tem que fazer aquilo. Então, eu digo que se o banco de dados fizer aquilo que eu pedi setinho no começo ao fim, ele sai de um estado consistente para outro estado consistente. Isso tem muito a ver com a semântica, tá certo? Por exemplo, numa transferência eu não posso sacar de uma conta e não depositar na outra. Então, para eu garantir que o banco de dados saia de um estado consistente para a outra eu tenho que garantir que no final da transação ele tenha feito isso. Isso é consistente. É subjetivo? É. Mas é garantir que tudo vai ser feito da forma certa, na ordem certa, etc. Isolamento é muito ligado com o anterior, muito ligado. Isolamento significa que apesar das transações estarem sendo executadas de forma concorrente, certo? Ela tem que se comportar como se estivesse isolada das outras. O que significa que uma transação não deveria influenciar negativamente ou afetar a outra transação? Não poderia acontecer. Então, você não pode chegar e dizer assim, ah, deu errado porque tinha um outro negócio que eu estava fazendo para lá. Não, não pode. Pode. Isso é o isolamento. E o que é durabilidade ou permanência? Significa que se uma transação é efetivada, se você der o comit, o efeito persiste. Ela nunca mais é desfeita. E vocês vão entender aqui, em banco de dados, o que a gente chama é de nunca mais. Nunca mais é nunca mais. Não se desfaz mais. Depois que você deu o comit. Bom, aí, para a gente conseguir garantir o asset, a gente vai ter que dizer assim, bom, o nosso plano de execução, ele tem que ter algumas características. certo? Eu posso querer que o meu plano tenha algumas características para evitar aqueles problemas. Então, daqui para frente, agora, a nossa brincadeira vai ser, como vamos fazer para não termos aqueles problemas que eu acabei de mostrar? Certo? Bom, coisa número um. O meu plano, ele tem que ser restaurável. Restaurável significa o seguinte, você lembra que tinha um dos casos em que deu crash e eu não conseguia desfazer? Porque um cara já tinha dado o convite, lembra dessa brincadeira? Lembra? Esse cara não é restaurável, concorda? Se esse cara existisse, o banco de dados seria incapaz de garantir atomicidade. Seria incapaz. Certo? Bom, então, para que ele seja restaurável, eu preciso garantir o seguinte, o T, dado uma transação T, que faz parte de um plano? Ele só vai fazer commit depois que todas as transações cujos valores de T leu realizam o commit. Tá? Então, eu li um valor, eu fiz um dirty read, eu li um valor que não foi commitado. Tá bom, eu posso, eu posso ler. Eu li esse valor, tô lá na brincadeira. Só que eu não vou poder fazer commit enquanto o cara que alterou esse valor não fizer commit. tá? Então, é assim, eu li, você vai ler, Vai ler? Leu? Então, agora espera. Eu vou ficar esperando o cara fazer o commit dele. Aí, só depois que ele fez o commit dele, eu faço o mesmo. Isso é porque vocês, logicamente, vão ver que aquele problema que a gente teve, não teria, né? Porque o que aconteceu é que aquele cara fez um dirty read e não esperou. Deu o commit dele. Aí, daquelas e quiseram. Tá certo? E o que que isso me garantiria? Garantiria que se eu fico esperando o cara dar commit, se aquele cara deu zika e precisar desfazer, como eu também não dei commit, eu também posso desfazer na sequência, que a gente chama de cascada. Ele vai gerar um efeito cascada. Né? Então, isso é um plano restaurável. Certo? Se você conseguir garantir isso, você consegue garantir que você volta para trás, quando você precisar voltar para trás. Tá? Mas eu posso querer, isso não é necessariamente para tornar a coisa correta, mas é porque pode ser uma característica que eu quero. Eu posso querer que não haja cascada. Né? Eu posso dizer assim, ah, não, olha, eu não quero no meu banco de dados que quando um cara der uma zica sai em cascada de fazendo um monte de gente. Eu posso não querer ir por alguma razão específica. Isso é o que ele chama de cascada. Não tem cascada. Para não ter cascada, eu só leio, eu não faço dirty read. Essa é a questão. Eu só leio valores de transações que já realizaram commit. Bom, se eu fizer isso, não vai ter cascada. Porque como o cara já fez commit, ele não vai se desfazer então não vai ter cascada. Certo? Mas isso custa bem caro. Isso custa bem caro. Em processamento paralelo isso pode se tornar inviável. Certo? Principalmente se o banco de dados tiver transações que a gente chama de transações longas. Porque os bancos de dados podem ter transações curtas, que são bem pequenas, aí isso pode se tornar viável. Mas tem banco de dados que tem transações longas. Inclusive, os mais longos, assim, o banco de dados de transações ultra longas, pode ser uma semana, pode ser um mês, a transação. Eu já vi casos. Mas aí são casos de banco de dados bem especiais. É difícil você ter isso. Geralmente a transação não faz durante tanto tempo. Mas tem banco de dados que tem. Certo? Mas eu não precisaria falar de um mês. Às vezes, se a transação leva uma hora, já é demais. Concorda? Se leva dez minutos em alguns cenários, é muito. E às vezes precisa, porque é a compra de um produto. Aí o usuário vai lá, escolhe o produto, etc. Você tem que tomar cuidado. E existe um plano chamado estrito, que a gente vai ver depois que ele existe, porque ele dá as mesmas propriedades desse cara, do caso do dívida de cascata, mas ele é mais fácil de implementar. Certo? Ele só lê ou grava valores que foram alterados por transações que já realizaram o comit. Então, é não só a leitura, porque o de cima é só a leitura, aqui é a leitura e gravação. E a gente vai ver que ele é... O que ele garante é a mesma coisa que o anterior, mas ele é mais fácil de implementar do ponto de vista computacional. Tá? Aí vem a brincadeira de plano serial e plano serializável. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a referência do que é certo é como se as coisas fossem feitas em série. Isso não existe, mas é como se fosse. Tá? Isso é o nosso sonho de consumo, tá? Então, esse plano imaginário onde as coisas são executadas em série e não há intercalação de operações é o que a gente chama de serial. Serial. Serial quer dizer é inseto. E o que é serializável? Serializável é um plano que pode ou não ser serial, pode ou não ser, mas é equivalente a um plano serial. O efeito dele, a execução dele é equivalente a um plano serial. Significa que se eu executasse o plano serial e o executasse dele, o resultado seria o mesmo. Esse é um plano serializável. E a gente vai aprender como a gente testa essa equivalência, como a gente analisa essa equivalência. Certo? Então, o nosso objetivo é ter um plano serializável. porque o plano serializável vai ser o que a gente considera um plano correto. O plano correto é um plano serializável. Se não for serializável, não é correto para a gente. Tudo bem? Então, vamos imaginar esse plano. Esse plano é um plano serial, concordam? Este também é um plano serial. Então, é muito importante vocês entenderem que se você tem duas transações, há sempre dois planos seriais. Certo? Vai ser sempre se você tiver três transações, aí você vai fazer a combinação. Então, você vai ter vários possíveis planos seriais. Para o plano ser serializável, ele tem que ser equivalente a um possível plano serial. Um possível qualquer. Então, teoricamente, o plano serializável poderia ser equivalente a este ou poderia ser equivalente a este. Nesse caso específico, a ordem dos dois não muda o resultado. Nesse caso específico. Mas há casos em que a ordem muda o resultado. Pode ser. Mas não importa. Ele precisa ser equivalente a um dos possíveis planos seriais. Tá? Esse é um plano serializável? que é que me responde? Não. Por que não? É, vai causar um erro, mas a grande questão é como é que eu sei que ele está errado. é que se eu tentasse pegar os valores de x, n, tudo bonitinho. Tá certo? Se eu pegar os valores de x e n. Tá? É assim que a gente pensa a coisa. Tá certo? Vamos dar valores. Tá certo? Porque aí é a forma como a gente faz a coisa. Certo? Se eu desse valores para x, y, n e n. Certo? E eu aplicasse neste plano ou neste plano tá? Então vamos lá. Vamos brincar de planos. Por exemplo, vamos dizer que x sejam 10 livros. Certo? y sejam 8 livros. Tá certo? Ok. m, não, n é o número de livros que eu vou transferir. Certo? Então n seriam, eu vou transferir 3 livros e m é o número de livros que eu comprei. Eu comprei 20 livros. Certo? Tá. Então o que vai acontecer no primeiro plano, nesse plano aqui, é que ele vai subtrair n de x e somar em y primeiro. Não é isso? Então, depois de passar o primeiro, ele vai subtrair 3 de x que vai ficar 7. É isso? Então depois de executar o plano, o x ficou 7. Não é isso? O plano não. Depois de executar a primeira parte. Não é isso? E o y ficou 11. É isso? Tá. e aí ele vai para a segunda parte que ele vai somar os m em x. Então o x ficou com quanto? Depois disso. Depois o x ficou com ele somou mais 20. Não é isso? 27. Tá. Então o resultado final do plano serial 1 esse é o plano serial 1. É x com 27 e y com 11. Certo? Agora vamos ao plano serial 2 que é esse aqui. Tá. O que vai acontecer? Primeiro ele vai somar m em x. Tá. Então vamos pegar aqui o x que era 10. Se eu somei m opa, peraí. Não. Eu vou fazer como eu fiz no outro. Né? Se eu somei 10 mais 20 ficou 30. Não é isso? 30 em x. Aí depois eu subtraí n de x e somei em y. Então eu subtraí 3 de 30. Tá. Isso aqui me deu 27. Né? E somei em y. Ficou 11. Então também no plano 2 eu consegui 27 e 11. Tá certo? Notem. Nesse caso, coincidentemente as duas ordens deram o mesmo resultado. Mas poderia dar diferente. E não importa isso. As duas seriam possíveis resultados corretos. Se o meu plano for equivalente a 1 ou a 2 ele seria um plano correto. Tá. Agora vamos ver se ele consegue ser equivalente a um desses dois caras. Vamos brincar de lacinho. Ah, hoje eu tô afim de brincar com esse... Ah, não. Peraí. Ó, até escolemando comigo, hein? Peraí. Brincar de lacinho não é tão fácil não, hein? Ah, mãe. O computador não tá deixando eu brincar de lacinho. Peraí. Eu não sei o que que tá acontecendo. O que que eu tô fazendo errado? Alguém consegue imaginar? Poxa, que chato. Hã? É isso. Eu tô tentando... Ó, eu selecionei esse cara, né? É, e ele não tá... Tá vendo? Olha que eu passo o mouse. Ah, eu vou tentar com o mouse mesmo, né? Cara chato. É porque era pra ele deixar eu fazer com o dedo. Miserável. Tudo bem. Pronto. Então esse cara aqui foi a conta que a gente fez do plano serial. Tudo bem? Ah, agora ele deixou, ó. Tá vendo? Fazer com o dedo. Esse é o serial. Tá. Agora vamos fazer o serializável. Tudo bem? Vamos aumentar aqui. Vamos fazer o serializável agora. Então o serializável começa com os mesmos valores, só que vamos ver como é que ele executa. Esse aqui, serializável ou não? Esse plano, certo? Ele lê o X em T1. Tudo bem? Então, em T1 ele lê o X. Vamos pensar T1 e T2. O X pra ele é o quê? É 10. Que é o valor inicial. Não é isso? Só que ele lê o X em T2 também. O X em T2 é 10 também. Não é isso? Aqui é T1. Aqui é T2. Tudo bem? Aí, ele subtraiu N de TX em T1 e somou M em T2. Então aqui, o X ficou 7. Não é isso? E aqui o X ficou 30. Está acontecendo em paralelo. Aí, ele gravou o X em T1. Então, ele gravou o quê? Ele gravou esse valor aqui, né? O X7. É isso que ele gravou. Não é isso? Aí, depois, ele lê o Y. Então, ele lê o Y. O Y... É... Oito. Certo. É, esse oito é horrível, né? Estou me esforçando, hein, gente? Oito. Aí, tudo bem. Aí, ele gravou o X de T2. Quanto é que é o X de T2? Trinta, né? Então, esse trinta aqui de T2... Que lindo, hein? Pronto. Agora, ele não deixa mais. Ele entrou no modo doido aí. Oh, meu Deus. Esse cara aqui passou por cima desse cara aqui. Concorda? Então, o X ficou 30. Está certo? E aí, agora ele deu... Botou N em Y e gravou. Então, Y agora ficou com 11. Não é isso? Em T1. Y ficou com 11. E ele gravou Y. Então, no final da transação, eu tenho X, 30 e Y, 11. É igual a uma das duas possíveis transações? Não. Não. Porque nas duas, o X ficou com 27. Concorda? Nas duas... Opa. Nas duas, o X ficou com 27. Opa. Eu não sei o que ele... Nas duas, o X ficou com 27. Então, ele não é igual a nenhuma das duas. Como ele não é igual a nenhuma das duas, ele não é serializável. Certo? Esse plano é serializável? Se você executar ele, ele vai dar o resultado igual a um plano serializável. Então, ele é serializável. Certo? Ah, grafo de precedência. O grafo de precedência é a forma como você vê... Você verifica depois, a posteriori, se um plano é serializável. Tá? Como é que você faz isso? Ah, eu acho que eu... Como esse negócio vai ser um pouco grande, eu acho que eu vou mostrar isso na próxima aula. Eu vou deixar pra mostrar isso na próxima aula. Tá? Vamos encerrar. É... Tchau.